Olá pessoal, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox e hoje eu estou aqui no Blox Party, então vamos para o vídeo. Estamos aqui e a cor é... Azul Ciano. Esse azul me lembra muito do céuzinho azul. A próxima cor é marrom escuro e eu não gosto muito desse marrom por dois motivos. Um, não tem uma boa cor e dois, me lembra de chocolate amargo. E agora é verde limão. Eu gosto desse verde, é bem bonitinho. E agora é rosa. Eu gosto de rosa, rosa é uma das minhas cores favoritas, a segunda cor favorita. Minha primeira é azul claro. E falando em azul, estamos aqui no azul, azul normal, que é azul escuro. Eu chamo isso aqui de azul escuro, por causa que me lembro de azul escuro. E é azul de novo. Ai, ai. Vamos ver, azul, quer dizer, azul nada. Verde, ai, eu caí. A próxima partida começa daqui a alguns segundos. Então, né, vermelho. Comente nos comentários o que você acha que esse vermelho te lembra. Eu não me lembro de nada quando eu vejo esse vermelho. Além de, sei lá, desse vermelho, é bem bonito, mas eu não sei nada sobre. É roxo. Isso aí, pra mim, parece magenta e escuro. Não parece roxo. Amarelo. Adoro amarelo. Adoro, adoro, adoro. Amo, amo, amarelo. Mas não está em uma das minhas cores favoritas. Azul de novo. Azul escuro. Se eu ficar chamando isso aqui de azul escuro, essa cor de azul escuro, se lembre-se que é um azul normal, tá bom? Ciano. Ciano. Eu acho que é ciano. Pra mim, parece. Ou... Cor do céu. Ai, marrom. É escuro de novo. Eu não gosto desse marrom. Ok. Ciano de novo. Eu gosto do ciano. Nossa, eu fiquei sozinha. Que legal. Ah, pode parar com o... Marrom. Marrom escuro, por favor. Roblox. Muito obrigado. Azul escuro. Azul escuro era aquele ali pra mim, viu? Que eu passei perto dele. Rosa. Uma das minhas cores favoritas. Porque eu tinha que cair justo agora. Mas tudo bem. Estamos aqui na próxima partida. E... Vermelho de novo. Eu ainda gosto desse vermelho. Muito fofo. Quer dizer, não é fofo. Fofo me lembro de outras cores. Mas... Você... 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 Você entendeu? Ah... Entendi. Ciano mais uma vez. Ai, ai. Eu já tô começando. Ah, o sapatela é bem bonito. Ah, meu Deus. Branco, 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 branco. Homem branco. Essa menina não tá usando muito branco. Adorei. Adorei esse branco. Verde. Não é verde escuro. É verde. Aquele que eu estava agora. É verde limão. Tem diferença, viu? Pra quem falar que não tem diferença. Coloca aí nos comentários. Você acha que importa ou não? Eu acho que importa. Importa. Ah, marrom escuro de novo. Você podia parar. Ai, com esse marrom. Poxa. Então foi isso, minha gente. Se gostaram, se inscrevam. Deixem sua chuva de likes. E... Tchau. Tchau.